Frase da semana Se a monarquia não pertencesse à realidade e não ouvia falar tanto da sua necessidade Sua Alteza Imperial e Real o príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança chefe da Casa Imperial do Brasil de 1921 até o seu falecimento em 1981 em entrevista ao periódico Monarquista Português O Debate, publicada em sua edição de 6 de dezembro de 1962 A CIDADE NO BRASIL